É uma preocupação grande de nós gestores, desde 2021, do início da gestão, quando a FAG surgiu, dessa parceria. Então, acho que a associação vem para somar, contribuir com o município. Então, da medida que é possível, foram feitos os convênios, já no segundo ano de convênio, já com a FAG, e também agora já estamos buscando emendas. Então, nós já conseguimos duas emendas, uma da deputada Janaína e outra do deputado que foi, ela esteve aqui com a FAG pessoalmente, e outra com o deputado Nininho. Então, eles vão mandar um recurso para o município e nós vamos repassar para a associação. Vai fazer um convênio, então, vai ser gasto com essas crianças. E aí vem a parte também da educação. Então, a secretária de educação hoje já tem nas escolas, todo um atendimento especial também para atender essas crianças. Porque o objetivo é esse. Eu falo que não é de hoje, mas está surgindo esses diagnósticos das crianças e a gente tem que incluí-las. Cada um, dependendo do grau, a gente sabe das dificuldades e das necessidades também. Mas o mais importante é o tratamento. E quanto mais cedo, é melhor. Então, a secretaria de saúde trabalha, tem a demanda, a educação lá na escola, porque eles precisam ter esse momento da escolar, porque eles precisam aprender. E a assistência social aqui para dar esse suporte. Então, através da secretaria de assistência social, a Andréia está sempre junto, inclusive hoje na palestra, a sede, o espaço, a gente está sempre acompanhando a FAG. Em primeiro lugar, eu dou os parabéns para a FAG, que é uma associação aqui, Alto Garcense, reconhecida de utilidade pública, que vem emprestando esse trabalho importante com as crianças, com os jovens, com os familiares. E a questão do autismo realmente é uma coisa que vem chamando muita atenção da gente nos últimos anos. Parece que há um tempo atrás não tinha muito essa questão. Talvez até por ignorância a gente não tinha conhecimento, não sabia ou não era diagnosticado. Mas, enfim, não é uma doença, né? É apenas uma forma de ser, de cada pessoa que tem uma particularidade, nossa forma de agir, de pensar. Mas eu acho que é necessário, sim, a gente ter um pensamento, assim, receptivo quanto a isso, de inclusão, principalmente quanto às crianças. É uma coisa que pode acontecer, pode vir a ocorrer com qualquer um, qualquer filho nosso, eu mesmo sou pai, tenho duas filhas, tenho mais uma que está por vir. Então, acho que a gente tem que encarar de uma forma correta, inteligente, com carinho, com empatia, com respeito. São pessoas como nós, mas que têm algumas particularidades que merecem ser respeitadas, analisadas, entendidas. Então, eu vim aqui participar hoje, até como cidadão, nem como vereador, para aprender um pouco. Eu tenho, sou pai também, sou tio, tenho amigos meus que têm filhos, a gente convive, e tem pessoas da minha convivência que têm filhos com autismo. Então, quanto mais a gente aprender sobre o tema, melhor. Obrigado.